E aí e também uma alimentação de ônibus aí o canal né e e E E E E O que é isso? O que é isso? Então tá aí, seja bem-vindo ao canal Jeff Mobilidade Urbana. Estamos aqui na Avenida Francisco Mourado. Sabadão, dia nublado aqui, mas tá valendo, né? Deixa o seu like aí, se é louco pra que seja muito bem-vinda, se inscreve aí, ativa o sininho e bora que bora. Tchau. 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 Pois bem, ó, o Leap 5 aqui. Esse tá bonitinho também, hein? Obrigado pela Transcap. Obrigado pela Transcap. Na área do Terminal, nos ônibus. Alguns busógos ali, ó, tirando fotos. Tem três, rapaz, nossa. Agora que bora pra mais uma movimentação aqui no canal Jeff e Mobilidade Urbana. Ele já tá no umbrado hoje. Não sei se isso é bom ou ruim, mas tá um pouco contra a luz dessa parte aqui. Vou lá complementar os manas aqui. Tá só puxando o zoom pra poder ver alguma coisa ali dentro. Tá aí saindo aí o busão que é o Expresso, para o Tomão da Serra, no caso. Que é grátis, já que o metrô não chegou até lá, né? É o jeito. Uma boa iniciativa aí da Via 4. Tempo dublado não combina com a câmera não, viu? Vai ficar muito escuro. Perdão, viu? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.